Obrigado. Mais um Cultura Conecta aqui na TV Câmara, Rádio Câmara, nas nossas mídias sociais. Muito obrigado a você que está junto com a gente. Olha, toda segunda-feira nós temos este encontro com a cultura sorocabana, com a cultura brasileira. Uma cultura pulsante e hoje eu vou economizar aqui no meu tempo de palavra porque eu quero ouvir o Carlos Madia que trouxe duas personalidades incríveis da cultura sorocabana homenageando uma terceira que é fantástica. Tive a oportunidade de conhecer esse homenageado e realmente faz falta no contexto as novas criações porque suas criações serão eternizadas como já são eternizadas aqui na cidade de Sorocaba. Carlos Madia, hoje nós temos um pessoal muito legal para bater um papo e para conversar aqui no Cultura Conecta que é uma ação, é um evento do Laboratório de Inovação, o LabLag, aqui da Câmara de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação. Madia, saudações! Mais uma vez, boa tarde a todos. Anderson Santos, obrigadíssimo mais uma vez. Você, como sempre, muito elegante. Está mutado ou não? Não, né? Não. Acho que sou eu aqui que não estou ouvindo. Ok, Madia, pode prosseguir. Você, como sempre, muito elegante na sua apresentação, muito receptivo com os artistas e comigo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Hoje temos o Ju Camencassi, que é um artista multifacetado, né? O cara é músico, ele compõe, ele é ator, ele trabalha com audiovisual, o cara faz trabalhos inúmeros. E o Chanes, que é um artista plástico do mais alto gabarito, muito requisitado na cidade também, com uma história muito bonita. E os dois vão falar sobre o Nilson Lombardi, um trabalho que eles, olha só, são duas feras e quando se juntam, então, o trabalho fica maravilhoso, né? Então, o Chanes e o Juca estão fazendo um trabalho muito bonito sobre o Nilson Lombardi, que você acabou de falar, né? Que teve o prazer de conhecê-lo. Eu tenho uma foto com o Nilson Lombardi e o Nilson Lombardi, Márcia Má, Tom Soares, o Eiraldo Basso, uma galera. É lá na estação ferroviária, cara, a Márcia Má tirou pro disco dela, enfim, que a Márcia Má também fez um trabalho sobre o Nilson. Então, meus queridos amigos artistas sorocabanos, sejam muito bem-vindos e vamos conversar. Maravilha, obrigado. Nossa, é um prazer exaço de estar participando de tudo isso. Nasceu de uma maneira muito orgânica, né? E o contato com essas grandes pessoas foi absolutamente gratificante, porque é frutífero. E daí traz pra gente uma alegria mesmo de estar trabalhando, mesmo trabalhando com o nosso próprio recurso. Porque foi muito em cima da hora que veio essa ideia, mas é um prazer gigante, porque assim, a divulgação, até agradecer a vocês de estar tendo esse compromisso com a arte, com a cultura. Então, pra gente é só felicidade mesmo. Legal, Juca. E aí, Chanes, seja bem-vindo, queridão. Muito obrigado. De coração, agradeço a oportunidade, porque me parece que nesse mundo atual, quando você fala com os seus, você fala pro mundo. O mundo ficou muito pequeno, né? Então, toda vez que eu dirijo a palavra a pessoas tão queridas, eu tenho a responsabilidade também de estar falando pro mundo, né? Porque esse exercício do compartilhar, pra nós que somos artistas, é uma constante. E essa ampliação que teve em função dessa situação que a gente tá passando, deixou isso muito claro, né? Acho que a nossa carga de responsabilidade como artista aumentou muito. Em função disso, a gente vem com essa história de poder reconhecer os grandes ícones da nossa cidade. Tivemos, inclusive, o privilégio de conhecer, conviver, poder compartilhar, poder contar histórias, que foi o mestre Nilson Lombardi. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar podendo comentar sobre isso aqui pro mundo. Legal. Anderson, quer fazer alguma pergunta pra começar ou deixa comigo por aqui? Olha, Madia, você é o cara, obviamente, que a gente fica à vontade quando você tá intervindo aí junto com os artistas. Mas eu quero aqui, sim, perguntar pro Chanes e perguntar também pro Juca. Esse relacionamento, como é que foi esse contato? Porque eu me lembro, quando eu era secretário da cultura, teve um dia que entrou um senhor alto lá na sala. Falou, o senhor é o secretário de cultura, né? Eu falei, sim, pois é. Eu toco piano e tal, e sempre muito sereno, sempre muito calmo, sempre muito polido. Como é que foi esse contato em vida? Porque o meu contato com o Nilson Lombardi foi algo, assim, absolutamente positivo, do ponto de vista de você conhecer um artista ímpar que ele era, e também um ser humano, muito polido, muito educado. Como é que foi esse relacionamento que vocês tiveram com ele? Vocês tiveram essa oportunidade? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. De poder sentir a vibração que ele passava como ser humano, como artista. Esse ponto de encontro foi lá na Oficina Cultural Regional Grande Otelo, que é o nosso gerador de criações, de esperanças para a arte. E tive a oportunidade de conhecê-lo lá, todas as suas realizações, e começar a entender como uma pessoa de tamanha virtuosidade fazia parte do nosso dia a dia. A partir desse momento, eu comecei a entender, poxa, como é grande a nossa cidade. Uma pessoa que teve o privilégio de ter grandes mestres e poder passar isso através do seu histórico de trabalho. A história do trabalho do Nilson Lombardi é fantástica. Além do próprio trabalho como consequência. E isso é uma figura ímpar, né? E o Chanes, sempre com uma fala muito poética, né, Chanes? É gostoso ouvir você falar que tudo que você fala, tudo que você se refere, você coloca arte, você coloca uma pitada de poesia. E isso leva a gente para outro lugar, isso transporta a gente para outro lugar. Isso é muito legal. Ô, Juca, como é que foi esse encontro de vocês dois, Chanes e Juca? Como é que foi a ideia de homenagear o Nilson Lombardi? Como é que é para você que não teve, eu não sei se você teve contato tanto com o Nilson ou não, mas pelo visto, acredito que o Chanes teve mais do que você. Como é que é para você, mesmo não tendo contato com ele ou tendo muito pouco, se vestir de Nilson Lombardi, né, literalmente, e apresentar a obra dele? Como é que é isso, cara? Como que entra isso na cabeça e como é que você passa para nós? Então, legal. Não, muito bom poder falar sobre isso, porque eu não tive contato direto com ele, mas eu tenho a felicidade de ser vizinho de frente do Alexandre Lombardi, que é filho dele. E Alexandre, fizemos trabalhos juntos, é uma figura que também é fotógrafo, já tem uma história pela cidade, né, pelo cruzeiro, uma grande pessoa. E por ele, conheci o Nilson. Então, foi já um contato de transposição. Depois, eu e Chanes nos conhecemos com o trabalho do Arteiros, que também envolve a Márcia Má, que é um trabalho que envolveu vários artistas da cidade, e minha felicidade que ficamos amigos. Assim que estávamos almoçando um dia, e Chanes falou, olha, no aniversário da cidade, que é daqui a 15 dias, no aniversário da cidade, eu vou lá para a Praça Nilson Lombardi. Eu estava falando para ele que eu estava com os bonecos, que eu estou querendo colocar o teatro de boneco de novo para frente, e ele me provocou nesse sentido. Ele falou, olha, eu estou indo lá para a Praça Nilson Lombardi, você não quer levar nada? E daí eu falei, poxa, eu vou fazer o boneco do Nilson Lombardi então, porque eu já tenho também o contato com ele com relação ao filho, e depois o Alexandre me mostrou todo o trabalho, já havia me mostrado, eu já conhecia o trabalho dele. Assim que daí foram duas semanas de trabalho, foram 15 dias desenvolvendo boneco, esculpindo boneco, trazendo ele para a vida. E isso é uma coisa muito interessante, porque já que eu falei do Alexandre, enquanto eu estava esculpindo, eu pedi para o Alexandre para que ele viesse em casa, e viesse se estava tudo bem, enquanto eu estava esculpindo, porque o processo eu primeiro faço ele na argila, ele me mandou muitas fotos, se você é fotógrafo, ele tirou muitas fotos do pai, então eu tinha vários ângulos, eu consegui esculpir ele, e eu chamei o Alexandre para ver, o Alexandre viu e ficou meio distante, meio paralisado olhando, e eu falei, não, pode vir, pode vir ver, e daí ele veio mais emocionado, ali eu vi que valeu a pena o trabalho. Cara, eu estava pensando nisso, enquanto você fala, eu estava pensando nisso, imagina para o filho chegar e assistir uma outra pessoa, esculpindo o rosto do próprio pai, né? Pois é, pois é. E aí depois, assim, o boneco tem uma coisa muito importante, que é a presença, então ele falou para mim palavras belíssimas, falou que gostou muito de todas as homenagens que foram feitas, mas que essa era especial, porque traz a presença, é como se ele estivesse ali, então sempre foi feito recital e tudo, mas depois dessa vez ele ficou realmente emocionado, porque o boneco ele é, ele traz a presença, ele traz a vida, ele retoma a pessoa, né? E essa persona, ela tem que ser homenageada além da música que ela fez, né? Então para a gente foi muito fantástico, principalmente porque depois veio a envolver o espectador. O espectador ali foi fundamental dentro desse projeto, desse processo, porque eram crianças, eram adolescentes que estavam na praça, maestro, o Wilson Lombardi, ali num teatro de semi-arena, que é um teatro que cabem, não sei, ali cabem umas 800 pessoas. Sim, sim, já tiveram shows. Que já tiveram shows gigantes, então assim, tinham pelo menos 300 pessoas, tinham ali. E a adolescência sem atividade artística alguma, ali escutando seu próprio rap, sua própria música, tomando seu copão. Então a gente teve que confrontar com isso, trazendo o piano clássico. Muitos deles nunca tinham ouvido a música clássica, talvez muitos deles nunca tinham visto um pianista. Por mais que eu fiz um piano imaginário, né? Usando a mímica, foi um choque de realidade, e esse choque que faz parte da ação urbana, da intervenção artística urbana, é importante pra gente que teve esse choque. Eu posso, nós estamos falando deste evento, e nós temos um vídeo aqui, e eu gostaria muito de assistir esse vídeo, mas antes eu gostaria que vocês explicassem, né? Como é que é esse vídeo, como é que foi a concepção, tem aqui algumas falas do próprio Nilson, que eu achei fantástica, né? Tem inclusive ele tocando, e também no mesmo momento tem essa representação que vocês fizeram lá na praça, que eu achei que ficou fantástica. Conta um pouco desse vídeo aí, quem é que pode contar um pouco desse vídeo pra gente inserir esse vídeo aqui no programa? Na minha leitura, isso é um registro da memória poética. Esse vídeo é uma síntese do que acontece, do que aconteceu, e do que pode acontecer. Eu acho que isso é um ponto de magnitude da arte, você compartilhar as suas experiências, as suas vivências, e criar novos desdobramentos a partir da emoção. O Juca, ele tem uma sensibilidade muito grande em trabalhar com a síntese das imagens. Toda vez que nós passamos esse vídeo, as pessoas conseguem se emocionar, captar a essência. Então, eu acho que se tem uma palavra que possa dizer e definir esse vídeo, é a emoção. A emoção de uma pessoa que passou aqui, que foi artista, que se propôs fazer algo relevante para os outros, e ele consegue captar isso através do vídeo. Isso é arte. É pra isso que a gente trabalha. Muito bem, vamos assistir então. Juca, quer falar alguma coisa desse vídeo? Ah, não, é exatamente isso. Nossa, ele falou muito melhor do que eu. A estrutura da abstrata, ele acabou de definir. Agora, pra mim, poético. Mas pra mim, foi um prazer, porque eu tinha na mão imagens reais dele, como eu me inspirei pra fazer ele, tentar fazer ele com o mais perfeição possível, com as minhas limitações. E depois, com a própria música que ele compôs miniaturas, que é onde ele realmente ficou conhecido, né? As miniaturas do Nilson Lombardi, que são essas pequenas músicas. Então, eu tinha isso, eu tinha as imagens do dia, da apresentação do dia, confrontando já com essa realidade que a gente tinha. filmei ele também, o boneco também, um luz em estúdio, pra poder completar isso, pra que a gente pudesse ter uma melhor leitura. E tudo virou um compilado, que é isso que vocês vão ver agora. Legal. Muito bem, Caco, por favor, eu gostaria que você, junto com todos aí que estão nos assistindo, na TV, na rádio, nas nossas mídias sociais, pudessem perceber essa personalidade do Nilson. E eu quero aqui também, viu o Juca, fazer uma menção ao Alexandre. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Alexandre Lombardi. Trabalhamos em campanha, trabalhamos em atividades, inclusive políticas, aqui na cidade de Sorocaba. E ele sempre é uma figura extraordinária. Exemplo do pai também, um cara fantástico, um artista da fotografia. E a gente vai agora assistir esse vídeo, que é, sem dúvida, um vídeo que traz um pouco dessa memória, dessa lembrança do Nilson Lombardi, e que me deixou muito entusiasmado quando eu assisti. Vamos lá, Caco, por favor, coloca o vídeo aí pra gente assistir. Tchau, tchau. 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 Muito legal. Lindo, Madia. Muito legal. E o Alexandre aparece ali, né? A gente precisa entrevistar o Alexandre aqui, Anderson. Precisamos chamar alguns fotógrafos, né? Temos um hoje, que é o Juca, né? Aliás, Sorocaba tem um casting de fotógrafos realmente que vale a pena, Grupo Imagem, né? A gente precisa trazer todo esse povo pra cá. Nossa, tem artistas, tem muitos artistas pra trazer. Muitos. Esse programa, se tudo der certo, vai durar muitos anos, né? O Juca e o Chanes, cara, que emocionante assistir esse vídeo. E vocês ali no Parque Nilson Lombardi, na Praça Nilson Lombardi. Agora, eu queria que o Chanes falasse um pouquinho sobre a soropleta. O Chanes, explica pra gente. Fala um pouquinho sobre esse projeto seu. Pô, Madhé, muito obrigado por você fazer essa pergunta. É emocionante assistir o vídeo, né? Eu falei muito. Muito legal, cara. E o cara tá lá, cara. E o filho ali soltando uma pipa ao lado do seu quadro, né? Sim, sim. Que essa é a grande pauta da arte, né? É a vida. É o que os poetas definiram, os filósofos definiram. A arte só é importante porque a vida é importante. Eu acho que uma grande ação do mundo, dos artistas, é pegar isso e transformar em poesia. A leitura, como vão fazer, é outra história. A arte pura é criar essas possibilidades. E, em função disso, o criar essas possibilidades implica o resultado das minhas pesquisas de arte urbana. A sorocleta é o resultado das pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos cinco anos sobre arte urbana. E um dos grandes trunfos da arte urbana é justamente ela quebrar os paradigmas de espaços convencionais da arte. De museus, de galerias, de instituições já consagradas para a exibição desse trabalho. A sorocleta vem justamente para trazer isso, em função de pessoas que pensaram arte, para trazer resultados, para poder compartilhar com o maior número de pessoas possível o que é o fazer arte, o que é um objeto artístico, o que é a execução de algo que você está preocupado com outras questões, é de criar novos simbólicos. Então, eu criei uma bicicleta, que é um ateliê itinerante de arte, que percorre pontos da cidade através da ciclovia, por isso, esse contexto da cidade, né? Oferecendo oficinas gratuitas e vivências artísticas da Extensio Art. Que nada mais é que uma técnica. Assim como existe a técnica de pintura a óleo. Mas a arte não está aí, né? A arte está em criar novos significados, além de tantas e tantas outras coisas. Como a arte é algo constituído, você está sendo chamado a criar coisas novas, a executar, a fazer. Ou seja, você tem séries e séries de conceitos. Daí você vai lá e tenta colocar isso em prática, de uma maneira democrática, generosa. Como você fez nesse sábado, que eu tive o privilégio de participar naquela ação que você foi lá, e toca músicas e sensibiliza as pessoas. Eu acho que esse papel do artista é fundamental. E a Sorocleta vem justamente para fazer isso. Sensibilizar as pessoas através da arte, da técnica do Extensio. É um ateliê itinerante que percorre as cidades em vários pontos, de uma maneira democrática, para exercitar isso. Trazendo como consequência a sensibilidade, o perceber o outro, a grandiosidade das outras pessoas, o respeito às diferenças, e todas as pautas que são possíveis em um ambiente de harmonia. Essa é a minha pretensão. A Sorocleta veio para isso, a tornar o mundo um pouco melhor através da arte. Muito bem. Muito legal. E mesmo porque a arte é ilimitada, como você mesmo disse, em outras palavras, ela não tem limite, ela é indefinível também, porque você pode definir uma coisa aqui, mas daqui a pouco você redefine aquilo. Tem outras visões, outras concepções artísticas. E isso é muito legal, Chanes, e mostrar que a arte não vai só até ali na esquina. Ela vai muito mais. E, Juca, você falou que trabalharam com recursos próprios. Vocês pensam em buscar alguma lei de incentivo ou algo do tipo para poder expandir mais esse trabalho? Além da internet, que já é um canal de expansão, como o Chanes mesmo disse no começo, mas vocês merecem, devem fazer isso, acredito eu, né? E eu torço muito para que vocês consigam ampliar isso. Pois é, não. É justamente isso. A gente tem, claro, vontade de que isso vá para frente. Esse trabalho, como começou com uma provocação de dois amigos e resultou já da gente estar aqui hoje falando com vocês, e também com as pessoas que assistiram e para quem está vendo, claro que dá na gente uma força incrível de ir atrás disso, de recursos. Mas, por exemplo, se você for ver, todo o trabalho que foi feito no boneco, ele é feito de espuma, ele é feito de papel machê, que nada mais é do que cola e papel de pão e jornal. E os olhos dele são de bolinha de criança, bolinha de pula-pula. Então, assim, todo o nosso trabalho de fazer com que um pouco recurso consiga fazer, não é que seja uma coisa barata, muito pelo contrário, ela é democrática. Então, a gente tem já um projeto de oficinas, de mostrar, porque aqui a gente está justamente no espaço do Chanes, que é a Sorocleta, o espaço Sorocleta que está abrindo agora. Então, assim, por exemplo, o boneco tem uma movimentação de cabeça, que é um pedaço de enceradeira que eu usei dentro da cabeça dele. Então, assim, ele é todo reciclado e os recursos que a gente fala são 15 dias, por exemplo, que eu fiquei parado, e 15 dias para a gente parado é custo. E não só isso, a gente espera realmente, por conta da grandiosidade desse trabalho de reviver grandes pessoas, personalidades da cidade, tanto que a gente tem à frente agora o João de Camargo, que é um passo maior, porque o nosso Papa Negro, então segue sim adiante, estamos completamente abertos para qualquer tipo de proposta, de patrocínio, porque é plural, ensina e se aprende. Então, acho que é aí que tudo se resume. Alô, empresários da região, olha aí os artistas precisando e querendo apoio, que serão muito bem-vindos. O Juca, você falou sobre o ter 15 dias parado, parado entre aspas, tem o seu trabalho intelectual que estava sendo colocado ali, e isso não tem como medir, como que a gente vai falar isso vale tanto, isso vale tanto. Eu só sei que vale muito. Pois é, foram 15 dias, foram 15 dias corridos, bem doídos. A Lana Pereira me ajudou bastante, teve amigos que me ajudaram sim, Augusto, um grande amigo também. Então, tem bastante gente que vem para somar, que veio para somar, que senão não seria possível, né? Eu gostaria de agradecer essas pessoas aqui também. Porque, e realmente, eu comecei a aprender esse trabalho de máscaras, de teatro de bonecos, há mais de 20 anos atrás. Então, tem um bom trabalho aí de pesquisa. Agora, os próximos bonecos, que nem o do João de Camargo, ele vai estar sendo feito com técnica de latex, que tem um outro tipo de clareza, de detalhamento. Então, realmente, tem o seu custo. Mas, acima de tudo isso, tem a nossa vida também, que a gente tem que pagar as contas, e claro, né? Mas, acima de tudo isso, assim, é um projeto que, como eu, o trabalho do Chanes, eu achei, não só da provocação, mas, assim, o trabalho da Sorocleta, eu achei fantástica a obra dele, do menino soltando um piano, esse negócio de você soltar o piano, eu achei genial. Então, assim, divulgou dentro da gente esse trabalho, né? Esse esforço dentro de todo mundo que está agora se envolvendo, e a gente quer cada vez mais. Então, por favor, venham, venham, que é bem-vindo, e tenha pelo público, sim, e tenha a questão histórica, democrática, pessoal, particular e artística, dessas pessoas que estão sendo retratadas, né? Então, essa que é a felicidade. Olha, realmente, esse Cultura Conecta está trazendo aí a baila, o tema, Nilson Lombardi, mas nós já estamos dando um spoiler aqui, né, Madia? Olha, vem chegando por aí uma outra produção. Eu sempre falo, viu, gente? Eu sempre falo que uma criança, um adolescente, que impunha um pincel, que impunha um lápis, uma caneta, que impunha um instrumento musical, jamais empunhará uma árvore, né? E o Chanes disse muito bem isso, dessa cultura do bem, dessa cultura de tornar as pessoas mais sensíveis e de aproximar. E daí a gente tem todo aquele estigma de que quando um determinado Estado está em crise, a primeira coisa que corta é a cultura e é o esporte. Infelizmente, é uma eterna luta minha, enquanto agente político, de perceber que essa é uma triste realidade no Brasil. Quer dizer, tantas e tantas pessoas poderiam ser resgatadas e são resgatadas através da cultura, como o trabalho fantástico que vocês estão falando. Mas já que vocês iniciaram, eu queria saber quando é que nós teremos o lançamento do João de Camargo. Pois é, não, o João de Camargo está sendo desenvolvido, a gente está trabalhando com isso. O Chanes, aliás, ele já tinha até um trabalho do João de Camargo, que foi uma coincidência bem grande. Eu tenho o meu trabalho pessoal de devoção, então é algo que a gente tem sim, a gente está trabalhando, mas ele está sendo trabalhado com um pouco mais de calma, ainda não tem data certa para começar, justamente porque a gente ainda está fazendo com recursos próprios, mas realmente a gente quer botar isso para frente, pela importância, que nem o Nilson Lombardi mesmo, ele tem uma envergadura internacional, e daí passa um tempo, a gente acaba perdendo essa referência. Então, se não for feito esse tipo de trabalho, a arte morre, a gente tem que aprender a ter memória no Brasil, sendo que a gente não está tendo como nosso próprio equipamento público. Se você for ver, a gente estava numa praça que não existe absolutamente nada ali, existe uma semi-arena completa, existe o público sentado e não está acontecendo nada. Existe um teatro municipal completamente abandonado, existe, claro, a Grande Hotel agora sendo sucateada, uma coisa bem delicada para se falar, que puxa muito mais conversa, mas eu acho que é papel do artista, sim, está levando, está forçando um pouco para mostrar que a arte vale a pena, que não é alguma coisa de migalhas, que é uma coisa que realmente tem que ser tratada com carinho, porque é para as crianças. Eu sou um artista porque eu tive Nanáia de Simas na minha vida, eu tive um Fernando Lomardo na minha vida, eu tive grandes pessoas que passaram na Grande Hotel e que me incentivaram para isso. Então, é só assim que nasce, com referência, né? Então, é isso, acho que é isso. O Chanes disse, o Juca disse, o Anderson Santos disse, e eu vou repetir, eu vou na de vocês. O esporte e a cultura são as duas armas mais transformadoras que existem. Meus filhos são esportistas, eu sou artista, eu sei o quanto isso faz bem, eu tenho muitos amigos artistas e a galera do esporte, e eu sei de projetos sociais estão aí para a gente ver o quanto são armas transformadoras para o bem, né? E é uma pena, como o próprio Anderson disse, que são as duas pastas que quando a coisa aperta, são as duas que têm a menor verba, né? O nosso país hoje não tem Ministério da Cultura nem Ministério do Esporte, né? Então, é uma pena, é uma pena realmente, mas não vamos desistir, né, Juca? É isso, é isso. Exatamente isso. Bom, gente, o programa está muito bom hoje, vocês trouxeram aqui uma temática fantástica, que é a do Nilson Lombardi. Aliás, vale a pena indicar aqui para o nosso espectador, principalmente você que não aprecia a música clássica, a música, o piano, eu aconselho você a se aproximar mais desta temática. E você que aprecia, pesquise, se é que não conhece, um pouco mais sobre o Nilson Lombardi, que eu tenho certeza que você vai encontrar obras fantásticas, nível internacional, Sorocaba, de Sorocaba. Portanto, eu fico muito feliz com essa temática que o Madi articulou aí junto com vocês. Quero parabenizar vocês por este momento de lucidez e de genialidade, porque realmente foi, e nós da cidade de Sorocaba temos que agradecer, né, vocês cultuando e mantendo a nossa memória, a memória dos nossos. Isso não tem valor, isso não tem valor, né, manter os nossos, manter as nossas lembranças e as pessoas que realmente fizeram diferença nesta cidade. Portanto, eu queria considerações finais, meu querido Carlos Maguia, antes de passar as considerações finais aí dos nossos convidados de hoje. Eu quero agradecer muito ao Chanes, ao Juca, a você, Anderson, à TV Câmara, a todas as pessoas que fazem o programa acontecer, né, tem uma galera aí no backstage, né, uma galera aí na produção, que não pode ser esquecida nunca, e o que o Juca falou realmente é fantástico, esse storytelling dos artistas da cidade, né, isso tem que ser feito muito, tem que ser feito sempre, e essa memória não pode se perder. Esses dias eu encontrei com o pessoal do grupo Pala Samba, né, eu estava falando com o Julinho, que é o fundador do grupo Pala Samba, que é o grupo mais antigo de samba de Sorocaba. O grupo tem 35 anos e não tem um vídeo de memória, de resgate da memória, de manutenção da memória. Eu falei, a gente precisa fazer esse vídeo urgentemente, porque a gente tem que encarar a realidade, daqui a pouco a gente morre, querido. Uma hora a gente morre e a história vai junto, então cabe a nós. Eu me senti responsável por isso, como produtor, de agilizar isso e colocar para frente o storytelling de mais artistas, assim como o Juca e o Chanes fizeram. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um beijo. Quero começar com o Juca. Juca, considerações finais e o nosso agradecimento. Poxa, obrigado. Agradeço eu, imagina. Fiquei muito contente com essa divulgação, esse compromisso de vocês. E a gente continua assim, vai continuar. Esperamos sim colocar isso para frente, em editais. Buscamos sim parceiros privados. Porque, por exemplo, quando a gente estava na praça, seria muito interessante estar soltando um pendrive para as crianças, para as pessoas conhecerem o trabalho do Nilson de verdade. Então, a gente chegou até a cotar, mas a gente tem as nossas limitações. Mas, enfim. Aí, dentro disso, e fora que é oneroso mesmo, então precisa desse contato. Vocês estão ajudando a gente bastante com essa divulgação. E eu fico muito contente com todas as palavras. Eu só agradeço. Agradeço bastante. Fico muito feliz por a gente ter conseguido acertar nesse trabalho de pegar uma pessoa que merecia realmente, já a princípio. E é isso. De coração mesmo, só tenho a agradecer. Xanis, considerações finais. E nessas considerações finais, eu queria perguntar se vocês têm previsão de mais alguma apresentação desta homenagem. Foi feita lá. se há previsão de vocês realizarem mais algum evento nesse sentido. Considerações finais, Xanis, com o nosso melhor. Muito obrigado. As minhas considerações são de poder dar um exemplo do que as transformações das pessoas são em função de suas ações. Cada um tem as suas escolhas, a sua carga de vida. Não precisa estar em Paris, não precisa estar em Amsterdã para poder fazer arte. É reconhecer o meio que você está dentro das suas possibilidades, usar os seus recursos, sejam eles grandes, pequenos, mas que possam transformar para dar o exemplo de que isso seja possível. Se tem uma mensagem clara que o Nilson nos deixou, é justamente isso. Ele não estava em Viena, ele não estava em Amsterdã e conseguiu deixar para o mundo símbolos poéticos muito fortes que ajudam a construir a nossa realidade. Assim como os nossos amigos, as nossas referências, as nossas oportunidades de estar podendo divulgar isso. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, eu e o Juca, de a gente estar podendo compartilhar isso e que sirva de exemplo para outras pessoas também apostarem na arte, do fazer, do transformar. Certo? É um exercício de criar novas realidades. Para isso que serve a arte, criar novas realidades e reforçar o quanto essa é grandiosa. A questão da próxima ação é quando o Juca... É na feira, né? A gente não tem uma feira. A gente está combinando ainda, mas tem uma feira aí para a gente acontecer que a gente ainda não fechou. Mas, de qualquer maneira, a gente está disposto para levar esse projeto. Tem já um convite da gente, meio que ainda não concretizou, mas para a gente levar junto de um recital do Nilson, no boneco poder entrar e a gente fazer uma intervenção conjunta. Mas, logo mais, vamos estar sim, porque eu gostaria também de deixar, para finalizar, de deixar claro que existe esse espaço que é a Sorocleta que está abrindo bastante oficina agora para que as pessoas venham conhecer o trabalho e venham aprender a arte do estêncil, a arte das máscaras e dos bonecos. Também, que com esse trabalho começou esse projeto de bonecos que eu estou chamando de Minimin. É um projeto que eu gostaria também de deixar o nome claro aqui para que a gente começasse a divulgar. Então, é isso. Agradeço. Muito bem. Obrigado, obrigado, Chanes, obrigado, Juca, obrigado, Carlos Madia. Nós estamos encerrando aqui este Cultura Conecta fantástico. Cada semana é uma emoção diferenciada porque a gente mexe com o artista, porque a gente traz até você os artistas sorocabanos, a qualidade desse nosso povo sorocabano. Tem muita coisa boa na cidade de Sorocaba, tem muito artista bom nessa cidade e a gente precisa viver isso de novo. Graças a Deus a vacina chegou, graças a Deus as atividades teatrais, as atividades em teatro, as atividades estão sendo retomadas, graças a Deus. Eu fico até emocionado de dizer que esse pessoal está retornando depois de um ano e oito meses, Madia. quanto tempo? Desde março de 2020, passou março de 2021, agora só, foram os primeiros a pararem e estão sendo os últimos a retomarem as suas atividades. Imagine esse povo como sofreu, sofreu de dificuldade financeira e sofreu de dificuldade intelectual de não poder apresentar sua arte. imagina o quanto tem de criatividade nesses peitos travados, prontos para explodir aí para nós e a gente vai poder conferir tudo isso com certeza absoluta. É isso aí, né, Madia? Vamos finalizar? Vamos nessa. Gostei do peito travado, é isso mesmo, é assim que a gente se sentiu, Anderson. E muito bom ver você emocionado assim, porque você é uma pessoa que faz parte da cultura sorocabana também, porque esse seu trabalho também é uma arte, também é uma arte e você sabe disso. Então a gente só tem a agradecer por você apresentar tão brilhantemente esse programa e trazer e deixar os artistas à vontade. Isso é fundamental. Obrigadíssimo. Vamos lá, finalizando então o nosso programa Cultura Conecta, que é um produto aqui do Laboratório de Inovação do Legislativo Sorocabana, Secretaria de Comunicação. Agradecer ao nosso Caco. Obrigado, viu, Caco, pela paciência. O Caco é fantástico, sempre está com a gente aí, o nosso diretor de TV. Também agradecer ao Robler e ao Tiago, que cuidaram do áudio. E a nossa Carina Rocco, a coordenadora de TV, a coordenadora do rádio, a Priscila Radiguer e o Marcos, que estevem lá operando, levando um bom som para você aqui do programa. Também nós agradecemos ao Lincoln Salazar, o nosso coordenador de imprensa, ao Diogo Rodrigues, que é o nosso coordenador de cerimonial e ao nosso secretário de comunicação institucional da casa, que é o Fábio Mascarenhas. Obrigado a todos que estiveram junto com a gente. Ainda hoje, se você está conferindo o programa ao vivo, ainda hoje, aqui na TV Câmara, nós temos uma audiência pública sobre homeschooling. A propositura é do vereador Dylan Dantas, daqui a pouco estaremos no ar novamente. E, se você está assistindo a reapresentação, que bom, você pode assistir um programa de qualidade aqui na TV Câmara Sorocaba. estaremos de volta na versão inédita na próxima segunda-feira, às cinco e meia da tarde. E na representação, a gente sempre está aqui na TV Câmara Sorocaba. Um grande abraço, você que está junto com a gente, continue na TV Câmara. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri